Ah, eu espero que sim, aqui tá tudo bem, peraí, deixa eu virar que tá... Tá, não, isso... Ai, nós estamos indo agora na casa do Gentil, do meu irmão, né, o nome dele é Gentil, incrível que pareça, mas é Gentil. E quem tá ali sentado, esperando pra ir, que o tio tá vindo buscar, olha nóis, e tu? Por que tu tá jogando no chão? Ih? Que bufada, mãe? Ih, amor? Fala, oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Oi, pessoal! Tu tá comendo o quê? Tá comendo cocó? É? Por que tu tá comendo cocó? Hã? E eu acordei agora, pessoal, tô chorando, ó, Otávio, dá aula pro pessoal! Olha, pessoal! É, muito bem! O quê? Tira uma pepeta? Fala aí! Que isso é bom, pessoal! Beijo! Faz! Beijo! Hum? Faz beijo! Beijo! Fala, ó! Deninho! Ó! Beijo! Deninho! Não, meu senhor não, que é o prato que a mamãe vai levar, eu tô com um prato de macarrão com ato, o Ani que eu tô levando, tá ali em cima, ó! Não, 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 não! E o Deninho já tá grande, pessoal, olha! O Ani fez um ano e dois meses, olha o tamanho do rapazinho! Ele é grandão, ele é grandão, eles são grandão, né? Não, 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 senhor Deninho! E tá um fundo aqui que eles tão assistindo! Deixa eu baixar aqui, né? Aqui, né? Por favor, por favor, por favor, por favor! Eu não vou comer isso, não, você fora? Eu? Comei isso? Então, a gente vai lá, pessoal, olha aqui, acho que ele vai fazer um churrasquinho, não sei. Olhinho! Vamos lá! Ferreira Costa, tô aqui na loja, vamos pegar o elevador aqui pra gente subir, aí cima tá tendo um evento aqui, ó, pegando de surpresa, mas nem sabia! E os pequenos, tô aqui como sempre, né? Mas é aqui, ó! Vamos lá, mamãe! Ele tá chamando agora, subindo, tô lá em cima, viu o negócio, os meninos, ver se eu acho umas fraldas, aí lá em cima tem, vamos ver se a gente acha promoção. É, deixa a gente acha promoção de fralda. Ele disse, ele teve três vezes, eu trabalho até pra dormir. Vamos falar, não teve três, mas não andou de uma vez só. Essa daqui é casa. A de cima é, de doméstico e de cima, móveis. Eles já eram cobram as cozinhas venda corporativa. Aqui mesmo é ano 2? Não, era ano 2. Pode voltar. É, pode voltar. Então, vamos lá. Aqui é móveis, eu não vou comprar móveis. Não. Aqui é móveis, eu não vou comprar. Mas, filha, aqui é móveis, minha. É, a gente vai no 2. Ela é toda mãe. É. A mãe tá precisando de comprar... Jogo de pão, ela. É, mas ela vai comprar os núcleos. Tá faltando lá que nós íamos comprar, mãe. É? O que não é que tá faltando na sua casa que a gente ia comprar? Tudo. Tudo, mas agora não. Ela tá faltando, tá precisando de panela. A mãe não queria que ela deixasse pra vir, mas a mera. Mas a gente volta de novo com a mera. Nós vamos. Um sorriso que te faz crescer Que realmente dá alegria de viver Mostra ao mundo como pode ser feliz Sorrir faz parar o medo de perder Yeah E você O que quer ser Vou aprender a ser feliz Mostrar pro mundo Sem fugir Eu venci E hoje sou O que sempre Queres Mostra ao mundo Toda felicidade Sem maldade Siga O teu coração Sorria Para se manter Felicidade Vai além de ter poder Yeah Você Ser o que quer ser O que quer ser Vou aprender a ser feliz Vou aprender a ser feliz Vou aprender a ser feliz Mostrar pro mundo Sem fugir Sem fugir Eu venci Eu venci E hoje sou O que sempre quis Feliz 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 Vou aprender a ser feliz Vou aprender a ser feliz Vou aprender a ser feliz Eu 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 vou aprender a ser feliz E a internet daqui Não é muito boa para subir Não Então eu fico procurando Sabe? Vou na casa do outro Para tentar fazer editão Meu programa Para de edição Ele é online Para mim Para mim Tem que estar conectado A internet Também Então Por isso que eu estou devendo Vídeo para vocês Eu fico muito mal Saber que eu estou devendo Vídeo para vocês Estou colocando Vídeo de tarde Para vocês Demoro muito Para colocar Eu fico muito mal Que eu não estou colocando Vídeo para vocês Direto Que eu tenho que colocar No máximo Dois ou três por semana E eu não estou colocando Isso Eu me sinto muito mal Eu sei que vocês esperam E é bem chato Mas Tudo no seu tempo Né pessoal O que amor? Hein? Ok Eles estão muito Sem vergonha Pessoal Olha Duninho Cadê o Pichu Azul Cadê o Sem vergonhinho Cadê? 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 Cadê o Odeninho 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 Pessoal Vocês estão acertando odeninho Cadê odeninho Cadê odeninho Cadê odeninho Pessoal Cadê? Cadê odeninho Odeninho A gente tem vergonha Azul E tem uma pessoa Que se enxergando Que a gente não pode brincar De se esconder Que tem todo mundo Que se enxerga aqui Querem brincar também Fala oi pessoal Pessoal Não é amor Cadê? Odeninho 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 Olha pessoal A gente está muito acessado Com vocês E tem uma pessoa Que adora morder Odeninho 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 Eles briga muito Pessoal Briga muito Qualquer coisa Eita Agora é tu? Você vai pensar Cadê o Otávio Otávio Alguém está Azul Que? Cadê? Cadê? Cadê o Otávio Pessoal Cadê o Otávio Otávio Cadê o Otávio? Otávio Otávio Chéri, mesmo chegou Acho que ela está indo Ele está achando que eu vou para isso Tu está fazendo o que? Tu está fazendo o que? Tu está fazendo o que? Canta assim Meu pitinho amarelinho Cabe aqui na minha mão Na minha mão Otávio Não Otávio Fala pode sim, primo Meu pitinho amarelinho Fala é pepeta Fala é pepeta Fala é pepeta, pode sim Não Eu vou pegar Não, não, não Falei porque você ficou chateado Fala o pino foi embora Foi eu fiquei muito chateada Falei mamãe chateada O que é isso? É uma pepeta Fala pepeta Fala pepeta Fala pepeta Fala O que não foi embora Não deixou Foi mãe Foi Ô deninho Ô deninho 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 Ó filhão Fala assim com o pessoal Oi pessoal Fale Tira a pepeta E fale Tá com a bochecha toda mordida O Otávio mordeu eles E os pendinões Falei pessoal Falei Vamos dar bochecha vai Falei 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 Gostoso Falei Falei Oé filhão Vem aqui Álvaro Vem aqui Vem aqui filho Exatamente Otávio Vem aqui E eles foram pra 15, eles estão lavando a louça, secando a louça. Ah, pessoal, hoje é o meu aniversário. Por isso que eu ganhei, eles estão lavando a louça, secando a louça. Eles me deu fogo hoje. O que? Hoje eu só tô com meus quito aqui. Eita! 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 Ele tá descobrindo que bater... É gostoso. Olha lá, bateu, né? O que? Tá com os olhos cheios de magrim, ó. E aí já fica os dentes, assim, quando ele quer uma coisa que tá bem interessante, bem gostosa, que ele quer arrancar, assim. Abraçar, beijar e ter rastro e rir, tá bem interessante, o Deninho. Ô, Deninho, dá um abraço em mamãe? Não, por quê? Deninho, dá um abraço em mamãe? Abraço, vem cá. Dá um abraço em mamãe? Abraço, dá um abraço em mamãe, beijo. Dá não? Por quê? Por quê, menino? Por quê você não quer dar um abraço? Por quê, por quê, por quê, por quê? Por quê, menino? Vem aqui, filhinho. Vem aqui. Vem correndo. Vem aqui. Vem, Zé. Vem aqui. Tá comendo o quê? Um pau. Olha quem tá aqui. Olha, pessoal, quem tá aqui, ó. Tá comendo o quê? Uma casinha. Meu petit amarelinho. Quem vai tomar banho no banho de vovô? Levanta a mão. Quem vai tomar banho? Quem vai tomar banho? O que é que tem um gudum, gudum? Ô, Álvaro. 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 Não, Otávio. Otávio. Agora que eu vi que tu é Otávio. Ô, Álvaro. Tu tá com uma colher. Quem te deu essa colher, filho? Dá pra mamãe, vai. É perigoso você furar a boca. Dá pra mamãe. Quem te deu essa colher? Você achou ou foi? Obrigada. Obrigada. Tipo, aquele que ele achou uma colher. O quê? Uma pepeta. Oi? O que mais você vai me dar? Isso aqui? Me dá? Obrigada. O que mais você vai me dar? O que mais? Quer que a casinha? É? Dá. Obrigada. O que mais? O que mais você caiu por cima do mãozinho, foi? E ele derrubou sua chupeta de quebra. Foi? Foi, filho? Canta assim, ó. Meu pitinho amarelinho. Cabe aqui na minha mão, na minha. O que você tá dormindo? Tá dormindo, né? O que mais você quer água, não? Água. Ó, Doninho. Ó, Otávio, você quer água? Água? Você quer água? Fala, água. Você quer água, Ninho? Ninho quer. Você quer água? Fala, água, mamãe. Aí nem é água, não. O amor, que a mamãe era suja aí, né? Eu nem tinha visto. Eu tava no quarto de mãe, que era o que ele chamou. E que ela lavando as mamadeiras e ele perdoou. Se tinha mamadeira suja, eu falei, tem não. Antes tinha duas aqui em cima. É o quê? Água? O que você tá bebendo? O que você tá bebendo? Hein? Você tá bebendo o quê, filho? Tô molhando mamãe. Tá bebendo o quê? Você tá bebendo o quê? Fala o que você tá bebendo. O que é isso? Água? É água? Água? Fala de novo pro pessoal ver. Tira a mão. Fala. Água? É isso aí, é o quê? É o quê? É água? Água, água. Dá uma o quê? O leite? A gente tá bebendo o leite, virou as costas e o leite derramou. Água. 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 Então é isso, pessoal. Vamos ficar por aqui, que nesse vídeo vai ficar muito grande. Eu não consigo subir ele pra vocês. Fica com Deus e até a próxima. É isso aí. Fica com Deus. É isso aí. É isso aí. É isso aí.